Fala guitarrista, beleza? Quem tá falando aqui é o Daniel Souza e hoje eu vim trazer um recado para os meus alunos do curso Guitar Warship. Quero te falar que o curso acabou de ser atualizado dessa vez com a videoaula da música A Ele é Glória da Gabriela Rocha. Essa música eu gravei um cover aqui no canal e tive muitos pedidos da galera pedindo ela lá no curso. Então se você é aluno do curso, a videoaula já está disponível para você acessar agora mesmo. A videoaula completa com tablatura, shape dos acordes, toda para você começar a estudar e aprender as técnicas e a música agora mesmo. E se você ainda não é aluno do curso e quer garantir videoaulas como essa, videoaulas exclusivas que eu só posto lá dentro do curso, com tablatura, shape dos acordes, a videoaula completa, não perca tempo e se inscreva agora mesmo. Lembrando que o curso é sobre técnicas de música Warship, onde eu mostro acordes diferenciados para a guitarra, para você diferenciar a tua guitarra, por exemplo, de outra guitarra, ou diferenciar a guitarra do violão. Muitos guitarristas tocam a guitarra muito parecida com o violão. Então tem como sim você melhorar a tua técnica, aprender acordes novos, aprender formas de acordes diferenciados para você melhorar o teu som. Então se inscreva no curso Guitar Warship para você melhorar a tua base, os teus acordes e tirar um som muito mais interessante na guitarra. Para você se inscrever no curso, basta entrar no site que está aqui na descrição do vídeo e garantir a sua vaga agora mesmo. O curso é vitalício, o pagamento é único, ou seja, sem mensalidades, e o preço é especial para você adquirir o curso agora mesmo. E já garantir a videoaula desse mês e também as mais de 10 videoaulas que estão lá dentro do curso para você estudar, aprender as técnicas e levar, claro, para o teu dia a dia. Então entre aqui no site que está na descrição do vídeo. Se você tem dúvidas sobre o curso, entre em contato diretamente comigo. Meu WhatsApp e e-mail estão na descrição do vídeo para você tirar dúvidas diretamente comigo. Deus abençoe você e até a próxima.